Dane-se a hora Dane-se o filme, a história é o ator Dane-se que é Abril, De Niro, Monroe Dane-se Fico, Ronaldo, Zidane Dane-se tudo E não tiver Dani Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Dani e ela Dane-se o clipe, a pan do cantor Dane-se o tédio, o vento e o calor Dane-se o tempo, o passado, o futuro Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorrir Dane-se o emprego, o salário, o patrão Dane-se o medo, a loucura, a razão Dane-se a moda, se é brega ou a money Dane-se tudo Dane-se o que não tiver Dani Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Daniela Dane-se a hora Cedo ou tarde Dane-se a capa Foto, o encarte Dane-se o mundo O raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorrir Dane-se o filme A história é o ator Dane-se Gabriel De Niro, Monroe Dane-se o verso A rima também Dane-se tudo O que não tiver Dani Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela? O nome dela